Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E estamos aqui com mais um vídeo do The First Descendente, nosso Baby Descendente número 10 Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais os personagens que são essenciais para você Alguns deles, certo? Então vou mostrar aqui a Sharen e por que eu estou usando ela Vou apertar a letra I aqui, vou clicar aqui em cima em Descendentes, certo? E aqui a gente vai aqui embaixo, mostrar lista de descendentes Show de bola? Então eu tenho o que? Estou aqui com a Sharen, está no level 40 Tem o Ajax, então a gente vai mostrar aqui, né, então eu estou fazendo uma lista Na verdade eu estou priorizando o que é essencial para mim no jogo Eu estou prestes a completar 200 horas, vou trazer um vídeo também para vocês com relação a essas 200 horas do jogo Show de bola? E aqui a gente vai mostrar um pouquinho o que é interessante de ter dos personagens Lembrando que eu tenho um limite aqui, 6, né, então eu tenho 10 limites de personagem Eu já tenho 6, então eu estou priorizando aqui o que é essencial no jogo Para a gente que não está gastando dinheiro, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Sharen, que está aqui do meu lado Essa bichinha que fica invisível E por que ia ter o interessante de usar nas missões dela Belezinha? Então vou apertar o S aqui Seguinte, né, como você farmar ela? Aperta a letra J Você vai aqui em Acessar Informações Você clica em Descendentes, certo? E você vai ter uma série de personagens Clica aqui em Sharen E aí você vai ter que farmar parte por parte Vou dar um exemplo aqui, certo? Vamos querer farmar as células melhoradas da Sharen Aperta a letra F, está vendo ali, ó Aperta o F Então ele mostra, ó Pântano dos Ecos no normal Beleza, gente, ó Dá um cliquezinho aqui Tá? Então a gente mostra aqui E qual a porcentagem dele? Você aperta o Alt e segura Ali embaixo, aqui no cantinho, está vendo ali, ó O scroll do mouse vai descendo, certo? Opa, pera aí De novo Ela tem 20% de chance de vir Belezinha? Ó E assim vai com a outra parte também, ó Clicou aqui Aperta o F Dá um cliquezinho aqui também, de novo Põe o mouse em cima Segura o Alt e segura Vai arrasando pra baixo, ó Encontrando o scroll do mouse 20%, beleza? Então assim vai Deixa eu ver se todas as partes são 20% Eu acho que é tudo 20%, né? De novo aqui 20% também Tá? E por último o BPzinho dela aqui Aperta o F Clicar aqui também E Alt 20% também Belezinha? É, vai ter que fazer a missão algumas vezes Eu vou mostrar aqui uma build Tá? Do que eu fiz com ela Vou apertar a letra I aqui Basicamente agora, gente Por enquanto Ó, módulo descendente Vou clicar aqui, tá? O que você vai priorizar nela Não precisa desse mod E nem desse E nem desse, tá? Você precisa desses 4 mods aqui, ó Lâmina Tá? Pra aumentar a capacidade de circulação dos mods Pode prever que eu tô com 60 aqui, tá gente? Tem que ter a lâmina A extensão da habilidade Ó, duração da habilidade Tá? Maximiza os mods, gente Tá? Duração Ok, ó Isso também, ó Isso me dá mais duração E isso aqui me dá mais duração Certo? Eu coloquei esse HP aqui Porque o que acontece? Eu tenho que matar os inimigos lá Se você não maximizar o seu HP Você tomar Além de você morrer rápido, tá? Você não vai conseguir fazer a missãozinha solo Show? Porque aqui eu vou estar fazendo a missãozinha No modo difícil Então Esses 4 mods aqui São essencial você ter na build O restante aqui, tá? Pra esse tipo de missão, espionagem Não precisaria estar usando Chorebola Aqui eu tô brincando aqui Porque eu queria até formar um melhor do que esse aqui Mas por enquanto eu não tenho Mas você vai ter que formar esses 4 mods Maximizados, tá? Eu não tô usando nenhum item Pra maximizar espaço E não coloquei nenhuma forma nela Show? Qual a arma que eu tô usando? Pra bater Thunder Cage Todo mundo vai receber essa arma, tá gente? Pode perceber aqui, ó Que eu já deixei ela Na sua singularidade no máximo Até o fim do vídeo sobre isso aqui, tá? E aqui a nossa arma Quais são O que eu fiz? Aí sim Quando você terminar no modo normal Você vai ganhar E um ativador De energia Deixa eu só tirar uma dúvida Porque eu sempre esqueço também Deixa eu apertar aqui o J de novo As informações E temos aqui, ó Isso aqui é essencial você fazer, tá? Ativadores de energia Isso aumenta o espaço Tanto da arma Quanto do seu personagem E o catalisador Também faz o que? Ele aumenta Ele Você vai colocar uma forma Você vai ter uma polaridade Num local Mas eu trago isso pro vídeo pra vocês Com calma A partir de amanhã Show? E aí eu vou tentar Formar esse item aqui Pra ela Como que eu entendo a arma lá? Vamos lá Vou apertar o J de novo Vou apertar o I Né? Então nossa Tanda de queijo Tá aqui maximizada Opa, voltando um pouquinho Aqui do cantinho Aqui, ó, tá? Então são esses modos Tô usando uma habilidade aqui, ó Tô com 135 mil De DPS Tá? Coloquei tudo aqui, ó Tô maximizado, tá vendo? Não tem mais espaço Pra isso Eu tenho que colocar o quê? Uma forma Tá vendo que tem um verdinho aqui, ó? Esse verdinho Um pouquinho, ó Configurações adicionais de módulo Deixa eu mostrar aqui, ó Isso aqui, ó São as formas que eu já coloquei Beleza? Então isso aqui Que é a forma entre aspas, né? Que é o catalisador Onde a polaridade Vai gastar metade do recurso Pra você ver que eu tenho que fazer mais um Show? Então o que eu fiz aqui, ó Onde tem um verde É que já tem uma forminha, tá vendo? Já tem um A gente fala forma no frame Mas aqui é um É a polaridade igual, tá vendo? Aqui, ó Esse aqui, ó Tá consumindo Ó, esse consome 12 espaços, tá vendo? Pra ocupar menos espaço Eu teria que fazer o quê? Aqui, ó Eu teria que ter um catalisador E colocar uma estrelinha aqui, ó Tá? No lugar de contar aquele módulo Aí eu teria mais espaço nela aqui Mas por enquanto tá Tá indo boa Eu acho que ela passa aqui De uns Dá pra estar uns 600 e pouco DPS, viu? Show de bola Ahn E qual a missão que a gente vai fazer com ela? Por que que eu uso ela, né? Porque a gente vai fazer uma missão De chamar de infiltração Vou dar um exemplo aqui, ó Vou apertar a letra I Não, vai apertar o J Vou apertar o J Certo? As informações Aqui eu marquei Aí, isso que é interessante, gente Como que você marca um item? Presta atenção Você vê que tá marcado um item aqui, ó Esse aqui são os amorfos, tá vendo? Ah, eu quero formar esse amorfo aqui, ó Amorfo 82 Ó, vou apertar o F aqui, ó Ó Já tem assim onde que tá, ó Aqui Aqui que tá o lugar Como que eu marquei isso aqui, ó Dá um exemplo Vou apertar a letra U Ó Vou apertar a letra U Digamos que eu não tenho, tá? Ó, tô aqui Ah, eu quero formar um amorfo Que é a nossa relíquia Vou apertar o J Certo? Ah, você sai a informação Tá vazio aqui, ó Eu posso ter quatro lugares que rastreiam, tá? Vou clicar aqui em amorfo Eu quero formar um amorfo 82 Era 82, ó, gente Pera, agora que eu me confundi 82 Clica aqui no material Vou buscar aqui Vou querer ver 0, 82 Ah, esse aqui que eu quero, ó Eu quero esse amorfo aqui, ó Tá? Aperto U Ó, presta atenção Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó Opa Dá um clique nele E aperto U Ó, tá vendo aqui, ó Ele marcou aqui, ó Então fica mais fácil Na minha barrinha aqui, ó São os locais De preferência Que eu tenho Seria a minha prioridade De buscar esses materiais Show Digamos que eu quero formar esse amorfo aqui Aperto a letra F Certo? Dou um cliquezinho aqui E ele mostra aqui, ó É aqui que eu vou formar esse amorfo Entre eles, ó Aperta o Alt e segurar E tem o que aqui, ó Olha lá Tem o amorfo 82 E tem o amorfo Quer ver, ó Então vou outro amorfo, ó 82 Só que olha aqui embaixo Olha o que interessante aqui embaixo, ó Olha o 8.3 Que apareceu aqui embaixo Tá vendo aqui, ó Recompensa adicional Pela infiltração bem sucedida O que seria infiltração? A gente vai fazer essa missãozinha Isso é invisível Vai apertar lá os lugares Tem que só apertar o E E destruir lá E aí a gente vai fazer Ela missucedida Aí tem a chance De vir mais esse amorfo E tem também o estabilizador aqui Belezinha? Então vai usar sempre Que for missãozinha de infiltração Que seria tipo uma espionagem, né? A gente vai usar isso aqui Belezinha? Então é um personagem Que você precisa ter ele Tá? Precisa, tá? Vou voltar no jogo privado Tá, ó Você clica aqui Antes de começar a missão Deixa um privado Todo difícil Não se preocupa Depois você vai estar Fazendo, liberando isso, tá? Então a gente vai clicar aqui E a gente vai lá Fazer esse esconderijo aqui, ó Pra vocês verem como funciona A bichinha aqui, ó Por isso que eu falo pra você É um personagem Que você precisa ter Tá? E não dá pra você ficar sem ele Na geral A gente vai ter que ter Um personagem de elétrico Um de fogo É... Um... De gelo, né? Você vai ter que ter Cada elemento do jogo aí Você tem que estar Formando um personagem específico, tá? A missãozinha tá aqui Começou A gente vai fazer ali, ó Deixa eu apertar aqui O M O mapa E vou até marcar aqui, ó Vou pegar Aqui, apertei o... Deu um clique e apertei o X, tá? Tá marcado no mapa aí Cadê? Girar aqui Tá ali? Ah, tá aqui, ó Tá bem pertinho, ó Tá aqui, ó Deixa eu apertar Aqui Ó, eu vou fazer Essa missãozinha aqui, ó Deixa eu apertar Vou apertar aqui o 2 Vou ficar invisível, tá? Dá tempo? Deixa eu dar tempo Pra ainda cair lá embaixo O bicho não pode te ver, tá gente? Eles não podem te ver Se eles te ver É a missão fracassa, tá? Eu vou vir aqui, ó Vou apertar o 2 Vou ficar lá dentro, ó Ó, apertei o 2 Ficou invisível Ó Ainda não começou, né? Não começou ainda Vai começar agora Não vai dar tempo não Deixa eu esperar um pouquinho Calma aí Eu fui comer Se fizer o pote É rapidinho Só cuidar da minha Da dela aqui, ó Deixa eu acabar com a boa O que acontece aqui? Deixa eu apertar aqui Deixa eu apertar aqui o I Aqui mostra a habilidade dela Tem outras habilidades, tá, gente? Mas deixa eu só usar Vou usar a segunda habilidade, tá? O meu botão aqui Tá com o 2 Eu troquei, lembra, né? Eu tô usando a segunda habilidade dela Certo? E aí eu já mostro O que que ela faz Ó, vou apertar Os inimigos não estão lá Não estão me vendo Apertei o 2 Ó Apertei o 2 Fica invisível Agora pra andar tranquilamente aqui, ó Só apertar o I aqui, ó Aperto o E Ó, o 1 já foi Pô, esse aqui também Ó, tô andando Não tô nem pulando, tá? Ó De novo Certo? Isso aqui é invasão bem sucedida Ó E vou lá De novo, tá? Agora eu vou matar o inimigo Apertei o amarelinho Ó, esse aqui, tá vendo? Ó Posso morrer, tá? Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Iiiiih Borre, tá vendo? É isso que eu tô com o HP, hein? Vamo lá Se ele quiser matar os bichunhinhos Volta Ele vai tomar uma coisa Ó lá Por último Vamos ter três vidas Mesmo que eu venha morrer Não tem importância Pronto Certo? O que aconteceu? Isso aqui foi uma missão bem sucedida Por hora que eu tenha morrido Ó Fico que caiu ali, ó Ó Deixa eu voltar até aqui de novo Um pouquinho aqui Pra vocês verem Vou apertar aqui o F, tá? Pra ver a missãozinha Que a gente farmou aqui Vamo ver Como se eu pegar um amorfo Não Mas isso aqui, ó Lembra? Isso aqui que você precisa fazer o catalisador Ó Também esse item aqui, ó Geobiológico Se eu apertar aqui o J E vem aqui em cima Essas informações Ó Melhorias, né? Isso aqui Isso aqui aumentaria Nossa capacidade de colocar as cartas Ó aqui, ó Quando eu tô farmando bastante Certo? Isso que eu tô farmando Tá? Então o que acontece? Além de poder vir os amorfos, né? Que esses aqui, isso aqui, ó Fica mais fácil Detalhezinho, ó Aperta a letra 1 Ó aqui que apareceu O menuzinho, tá vendo? Vou apertar 1 de novo Ó Certo? Apertei o Aqui mostra aqueles 4 itens Que eu tô querendo farmar Entre eles tem um amorfo 82 Ah, o amorfo 83 Tá vendo assim? E aqui outros materiais Que não estão nessa missão Mas aqui Cai esse amorfo Se eu apertar o J aqui, ó Pera, deixa eu fazer a missãozinha primeiro Ó Vou apertar o 2 de novo Certo? Meu, isso aqui é muito bom, rapaz Ó E aí o que você vai fazer? Priorizar Certo? De usar A duração Até poderia jogar terceirabilidade aqui também Pra ajudar Mas não tem muito dano Ó Vou vir aqui e jogar terceirabilidade neles, ó Ó É que eu tirei o meu mod, né? Ai, ai, ai Calma Ó Ih Tá limpinho, ó Tá aí Vou pegar ele por último Porque Tem mais drop de coisas, né? Mais que a gente vai ficar apanhando aqui, às vezes, né? Até aqui, ó Peguei o amorfo ainda, não Ó Peguei Ele já peguei o gelzinho ali, ó Certo? Bom Ah De novo aqui o J, né? Vou pra F2 pra ver a missãozinha Que eu farmei aqui, ó Ó Mais isso aqui Certo? Eu vim pra farmar essa esponjinha Pra poder fazer o catalisador E aí falei Nossa, tem um monte de amorfo que cai aqui Se eu pegar o J aqui, ó O que que vem aqui? Essas informações Amorfo 82, né? 82 Aperto F aqui, ó Ó o que vem interessante Eu mostro 82 Aqui eu posso pegar a nossa Valve Suprema Então vou fazer muito isso aqui Porque é um personagem Que eu quero jogar também com ele E tem outros armas também Beleza? Deixa eu aproveitar aqui, ó Ahn Deixa eu sair da missãozinha Deixa eu voltar lá um pouquinho Lá pra base Valbio E aí eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos a habilidade que ela tem Que eu acabo indo falando pra vocês, né? Ó Antes de mais nada Deixa o likezinho no vídeo A gente tá fazendo a live desse jogo aqui Não todos os dias, tá? Mas é do meio-dia até as 18 horas Quase sempre Mas tem alguns dias que eu não consigo Tipo hoje eu não vou conseguir mesmo Porque tem um dentista por aí Compromisso Mas Fora o Warframe O Warframe é live das 18h às 23h Esse aqui A gente faz um pouquinho antes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre A habilidade que ela tem aqui, ó Deixa eu apertar aqui Nossa informação Deixa eu apertar o i, né? E temos aqui nosso descendente Descendente aqui, ó Certo? Ó, que interessante Ela tem essa habilidade aqui, ó Que ela bate com a faca Certo? Nos inimigos Mas tem que estar muito perto Perto dos inimigos, tá gente? Que é a primeira habilidade Legal Dá até pra brincar com essa aqui Mas Basicamente eu tô usando mais Essa aqui é a segunda, tá? Que a gente fica invisível Então pode perceber Você vai priorizar o quê? A duração Você percebeu que ela é meio fraquinha, né? Porque mais que aquele modo de HP Que vai dar vida Ela ainda acaba morrendo Se ela tomar muito tiro, tá? A terceira Que seria legal Você pode atordoar os inimigos Tá vendo aqui, ó Atordoamento por explosivos Tá? E tem essa ultzinha dela aqui, ó Que ela marca um lugar em área Assim, ó Tá vendo? Assim, ó E você acaba matando os inimigos Só que eu acho meio lento Até ela abrir aquele leque Preparar Mas basicamente aqui Pra essa missãozinha, rapaz Você vai usar só a segunda habilidade Tá? A terceira Eu tô tentando achar Se eu acho algum mod Que aumente Sei lá O atordoamento dele Tá vendo assim? Vai ser interessante também, né? Aí só que pra isso, ó Eu não posso usar isso aqui, ó Tá? Cadê? Vou apertar o I Vamos lá Descendentes, tá? Então isso daqui É pra uma outra build Certo? Eu só coloquei aqui Pra enxerir isso mesmo Por enquanto, tá? Eles vão tomar um dano maior Transforma-se Ó Transforma-se Em habilidades acumuláveis Reduz a resistência elétrica Do inimigo Em vez de atordoalo, tá? Eu teria que tirar isso aqui Então essa minha terceira habilidade Tá vendo, ó Ela em vez de atordoar Ela tá fazendo o quê? Ela tá tindo a resistência elétrica Tá? Pra aquela missãozinha Seria mais interessante Eu não usar esse mod Tá? Aí quando eu pegar os três pontos lá Eu jogaria a terceira habilidade Pra deixar os inimigos atordoados Esse é uma boa opção também Tá? Eu tô tentando achar Um outro mod dela Pra dar dano Aí por enquanto Eu deixei isso aqui Falou, gente Mas não faça aqui Não vai enxer isso aqui, tá? Prioridade são esses quatro mods aqui, tá? Pra você que tá fazendo de boa aí E esse é o nosso personagem aqui Que realmente é essencial Pra você tá fazendo aí Tá farmando Recursos Principalmente isso aqui, ó Os amorfos, né? Então os amorfos Você percebeu lá Que quando você faz uma missãozinha Bem sucedida Vamos voltar de novo Mais pra cá, ó Ó Vou apertar aqui O alt e segurar Tá? Opa Tá, então tem o que? Tá vendo ali, ó Recompensa adicional Pela infiltração Meio sucedida Meio sucedida Sempre, gente Aperta o alt Vai o rolamento do mouse Pra baixo E o que acontece? Isso são itens Que são mais raros Mas só funciona Se você quiser certinho Ali Essa infiltração Ou barra de espionagem Mas tem que ter um personagem Como esse Que é essencial pra você Beleza? Então a gente Traia aí um vídeo Pra um outro personagem Que também é essencial Porque seria o Enzo Tá? Então é isso aqui Você precisa farmar Não tem jeito Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo Valeu por ficar até aqui E bem-vindo ao nosso Baby Descendente Aí Capítulo número 10 Vão trazer bastante vídeo Sobre isso aqui E aí eu vou estar chegando já Na próxima As 200 horas desse jogo aí O jogo é legal, rapaz O jogo é legal O que espera O jogo tem um mês ainda, né? Então vamos ver como vai ser O futuro aí Nesse jogo Que realmente Ele lá, né? Ele entre o A-frame O Destiny Tudo ali, ó Junção ali Fala, gente Deixa eu ver aqui no vídeo Valeu Até mais, valeu Tchau Bom jogo aí Bom farm E você viu, né? É pra farmar Não tem jeito não Tchau